Música Ô Molenga! Em cima! A escada de incêndio tá mais frágil que antes. Cuidado na subida. Ah, então... É por isso que você queria me encontrar aqui. Você demorou tanto que eu quase fui embora. Me ajuda aqui. Tá presa. A cápsula do tempo tá meio acabada. Você lembra da combinação? Sim, é... Ah, cara, é... Tá me zoando? Vocês têm que lembrar o código, povo. Eu não vou estar aqui pra sempre. A gente vai lembrar, a gente vai lembrar... A gente vai lembrar. Aham, sei. Ótimo. Então, é... O que vocês vão colocar nessa belezinha? É um segredo. Só eu e o Maio sabemos. Boa! É isso mesmo. Se é segredo, tá protegido. Ô, Rick. Você não vai aceitar o emprego na Roxxon, não? Por quê? Tá querendo ele pra você? Talvez. Dependendo da proposta. Certo. Tá querendo competir, é? Bom, a oferta deles é boa. Querem que eu... Lidere a equipe de Energia Limpa. E vocês me conhecem. Energia Limpa vai salvar o mundo! Eu amo meu fã-clube nerd! Ah, falando neles... É Roxxon. Eu já volto. Você lembra qual é o código, né? A sequência de Fibonacci. Legal. Nosso prêmio! É, nosso conversor de energia era bem top mesmo. Verdade. Acha que ainda tá exposto no Centro de Ciências? Tomara que sim. Nossa. Olha, gente. Dois bobões. Mas o Rick tava ótimo, como sempre. É. Tem alguma coisa rolando com ele? Cês brigaram ou quê? Não. Não brigamos. Finn. Me esquece. Por que foi que a gente se afastou? Droga, tô atrasada. Tenho que ir. Aí. Eu acho que tem coisa que a gente não tá contando um pro outro. Ó, na próxima vez, sem segredos. Ok? Tá. Hum, talvez. Se for pontual. A gente se vê, né, Nico? Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não. A formatura do fundamental foi alegre e triste. A Finn foi pra Midtown High e ou pra Brooklyn Visions. A gente disse que não ia perder o contato, mas... Cara, o ensino médio é outro mundo. Cara, que bom ver a Finn. Eu vou achar as outras cápsulas do tempo que a gente escondeu. Mas depois, eu tenho que ir pro comício da minha mãe. Hora de usar meu passe ilimitado. Fala de não! Fala de comer. Ah Ah Telefone, confere. Cartão do metrô, confere. Pegou a chave de casa? Aham, peguei. Anda, vamos atrasar. Ah Mano, eu vou encher o seu traje de neve. Você ainda tá usando ele? Tô, por precaução. Vai dar tudo certo. Essa é a minha parte favorita de morar no Harman. Feiras de ruas temporárias, a melhor comida da cidade e música boa. É, bem legal. É, bem legal. Você pode pegar mais de onde estiver aqui. Ah, tá comendo. Pensei em uma só de grafite amanhã. Peguei. 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 Já pensaram em ter mais um truck? A gente precisaria de mais motoristas, mas é só a nossa família. E não daria certo se não fosse um paixão. Aí! Isso ia ser ótimo pra última batida que eu tava fazendo. Eu devia voltar a mixar. Né? Quais tempo que você parou? Aceitam pelúcias do Spider? Claro, as crianças adoram. Se tiver alguma em bom estado, ficaremos felizes em receber. Legal. Vou ver o que eu consigo. O que você acha da Rio Moraes? Vai votar nela? Ainda é difícil pensar na minha mãe como política. Ela sempre foi professora. São habilidades parecidas, né? Reunir pessoas, educar elas, garantir que não atirem por... Tá muito legal. De nada. Oh. Desculpa. Eu devia aprender linguagem de sinais. Já praticamente dominei o espanhol. Ah, é? Desde quando? De nada. Oi. E já se registrou pra votar? Eu não posso ainda. Mas apoio o candidato. Ela é minha mãe. Ah, você deve ser o Miles. Há anos não temos um candidato a vereador que as pessoas gostam tanto. Você deve estar orgulhoso. Tô sim. Até mais, mano. Prontinho. Seu voto vai fazer Nova York melhor. Mesmo se eu não votar na Rio Moraes... Dois pastelinhos e um café com leite. Fica 11 e podem ver. Amor, você tá preocupada demais, hein? Gloria! Oi! Oi, Miles. Ah, essa é a minha namorada, Steph. Ela acabou de virar voluntária do Festa. Prazer em te conhecer. Com certeza a gente vai se prombar no abrigo. Ah, falando nisso... Você só vai ter turnos depois das férias. Sim, a gente abrir até lá. Como assim? Ah, não se preocupa. Aproveita o discurso da sua mãe. Eu te ligo depois das férias. Ele é um amor. Você quer ir pro começo? Pastor Liu! A abuela sempre fazia isso. Vocês vão pedir? Não, mas valeu. Vamos estar no CJ Walter Park, quem tá te vendo. Passem lá. Aqui tá o seu pedido. Tio Aron. Eu não esperava te ver aqui. Eu vou embora antes que a sua mãe me vende. Vem aí. Meu amigo Genk. Ele tá me ajudando com o meu projeto Aranha. Aham. Toma conta do meu sobrinho. Ouviu? Eu vou tentar, mas ele não facilita. Eu tô bem aqui. Curte o discurso da sua mãe, garoto. Cara, você voltou pra ele? Ele descobriu. Te explico tudo em casa. A marca do underground. O que eles vão fazer agora? Com sorte, eles vão se tocar aqui enfrentar o Spider-Man, né? Furada e vão vazar. Ha, quem dera. Ae, você corrigiu o bug no Speed Nonagonal? Toda vez que eu colo uma solução, outra coisa falha. Você dá um jeito, cara. Boa sorte, senhora Morales. Obrigada, Tim. Olha, a Rockson curte mesmo fazer vigilância constante, né? Pode crer. Boa noite, vizinhos. Vocês lembram do que perdemos quando a Rockson demoliu esse quarteirão? Ei, você tá bem? Vamos relembrar. Tô, é que é a última vez que eu vi um desses, meu pai. Onde havia o melhor sorvete artesanal de Nova York. E a creche e o níper. Vai ficar tudo bem, mano. Onde tantos de nós crescemos. Sua mãe tem gente cuidando dela. Na igreja de Santa Terrence, cujo corelo enchia todo o quarteirão. Agora são Spiders. Agora mesmo. A Rockson tá transportando o Nufor, o combustível experimental pela cidade. Mas eles não falam sobre os riscos. O que faz isso? Essa mensagem é para o Rockson. O chefe de vocês... O Simon Krieger é um assassino. O Plaza representa tudo que ele fez. Eu não vou deixar que seja aberto. O Anne-Proud vai lhe pedir. Temos um problema aqui. Mirchol, fiquem calmos. Não pode fugir. As armas. Ajuda eles. Eu ajudo sua mãe. Vamos. Para trás. Descende. Estou aqui. Vamos lá. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Miles, a gente chegou em casa. A Nádia vai levar sua mãe para o hospital. O que? O que aconteceu? Ela machucou o braço e um caiu. Não se preocupa, estamos cuidando dela. E você? O que o Underground está fazendo? Esse ataque não faz sentido. Achei que teria um uniforme, mas não tem nada aqui. Eu tenho que descobrir o próximo passo de tinkering. Ok. Eu estou acessando o seu sistema. Eu te ajudo como deve. Eu vou defender vocês. Eu vou defender vocês. E eu irei. Eu te ajudo. Eu vou defender vocês e suas arminhas brilhantes. Não pode vencer todo mundo! Isso é seu? O que foi isso? O que foi isso? Maíons! Graças a Deus! Cadê você? Eu estou em casa! Mas eu posso ir para o hospital! Não! Fique onde é seguro! Mas você se machucou! E se acontece alguma coisa quando eu não estou? Filho, não é como na prefeitura! Estamos bem, sim! Fique onde for seguro, entendeu? Entendeu? Quando eu voltar, deixo você assinar meu jeito. Tá bom, mãe. Te vejo em casa. Te amo. Tio Aron, você tá bem? Eu tô. Tentei falar com você e sua mãe. Onde você tá agora? Eu tô indo pra ponte Briteway. Teve uma explosão lá. Tá bom. Mas se a Roxxon aparecer, sai daí. Ouviu? Ela vai jogar a culpa pra cima de alguém. E não vai ser só em Tinker. Beleza. Vou tomar cuidado. Essa explosão foi feia. Eu tenho que correr. Pelo visto, o plaza foi só um aquecimento. Ou uma distração. Vai, vai, vai! Não vamos atirar um no outro, tá? Estamos atrás do Luthor. Ignorem todo o resto. Se livrem dele. E peguem o quanto conseguir engarregar. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Abaixa! Distraia ele. Ele destruiu o caminhão todo! Miles, viu que é explosão. Você tá bem? Eu tô bem. Mas você viu? A Tinkerer. Ela veio ao fim. Caramba! Eu vi ela hoje! Se eu tivesse... Se eu tivesse ligado todos os pontos... A culpa não é sua, cara. Eu fiquei tão feliz de ver ela. Eu não prestei atenção. Eu tenho que prestar atenção. A ponte tá caindo. Eu tenho que impedir isso. A explodão que ele passou. Não era o nosso plano. A explodão que ele passou. A explodão que ele passou. O que você tá dando essa ainda? O que é nó contra ele? Não, 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 não! Eu tenho que tirar as pessoas da porta, antes que ela caia! O fogo! O ônibus! Todo mundo prepara! Saia todo mundo! Calma, eu te pego! Não! Não! Vou brincar. Fala sério! Aquele pessoal tá preso! Eu tenho uma ideia! Vou estabilizar ela! Ok, ok, ok! Preciso de algo pra atravessar! Não, não, não! Eu vou impedir isso! Não! Ah! Não, 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 não! Não, 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 não! O que a gente faz? O que tá pegando? Não tenho ideia. Entendi. Não! Eu não sou seu inimigo! O que estão fazendo? Ele nos salvou! Deixa ele em paz! Eu vou gravar isso! Aí, abaixe esse celular! Disse pra baixar o celular! Chá! Não bota a mão de Deus! Basta! Não vou falar de novo! Eu salvei eles! O que é isso? Pra onde ele foi? Caramba! Será que caiu? Empurraram ele? O que aconteceu com ele? E o papo da Roxxon está com a gente! Eles iam atirar em mim! Nem pararam pra ouvir! Você tá bem? Eu não sei! Hoje, o Simon Krieger tá aqui pra falar da destruição da ponte Pre-to-8. Olha, eu queria torcer pelo novo Spider-Man, mas a... Como chama? A bioeletricidade... Você quer café da manhã? Nos custou uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado! Não foi isso que rolou! A Fina é a Tinkerer. Ela roubou no form. Não sei porquê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não! Não é! Estou indo pra sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar doce de coco. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia... Podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Mãe! Eu quero o doce de coco. Se... Dá pra trazer. Claro que der. Quando ganhei poderes... Eu achei que eu ia poder resolver qualquer coisa. Fazer tudo que o Spider-Man faz. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. Tchau! E aí, cara, o lance tá sério, hein? Eu acho que as pessoas precisam do amigo da vizinhança mais do que nunca A gente precisa de um nome mais curto Os aplicativos bons têm nome curto Miles, finalmente atendeu Oi, Pete, qual é a boa? Eu vi as notícias Era em Sincariano, então uma ponte explodiu ou um fão foi desinfetado O que não faz sentido no contexto Mas enfim, eu tô procurando fones Eu chego amanhã à noite Não, não faz isso Tá, tudo bem Eu descobri quem causou isso E vou deter eles, eu prometo Tá, confio em você Mas se precisar de ajuda, eu pego o primeiro voo pra casa Caso contrário, eu te vejo daqui umas semanas, tá bom? Tá, tá bom Valeu E boa sorte em aprender Sincariano Ai, por que tem sete palavras diferentes pra dizer banheiro? Oi, problemas com seu gato? É, o Vector, meu gato, fugiu enquanto eu pegava a correspondência Toma, ele ama essa bolsa Se encontrar ele, ele entra aí na hora Gato entrando na mochila? Ah, você tem alguma coisa com o cheiro do Vector? Aqui, o brinquedo favorito dele Pô, examinando E achei o rastro Aguenta aí, o Vector vai voltar pra casa Em cima dos ônibus escolares Gatinho ligeiro Isso é... É... Rato morto Bom pro Vector Triste pro rato Mas tô no caminho certo Sob o ônibus Pra dentro do esgoto Eu vou pela rua, obrigado Ah, e esse gato vai ficar com um cheiro estranho Não saiu por aqui O rastro continua Ele subiu por aqui Salvo de uma busca no esgoto O cheiro não teria saído nunca do meu traje O vetor do Vector sobe aquela saída de incêndio Pelo salto, gato Coleira do Vector Ainda quente Eu tô perto O gato não tem medo Quanta moral Passou pela coisa de ventilação Hora de rastejar Vector Aguenta aí Tô indo Achei você Garotão Cê tá com um cheiro legítimo de Nova York Nossa Vamos pra casa Tá aqui Obrigado Nossa Nossa Que cheiro Ai Vector Cê vai tomar um banho caprichado Gatinho fofo Pedido Mas fofo Espero que as pessoas da ponte estejam bem O incêndio tá fora de controle Spider-Man Graças a Deus Alguma coisa enfraqueceu a nossa comunicação Nós não conseguimos chamar os bombeiros Ainda tem alguém dentro? Não Nós tiramos todo mundo Mas o fogo vai se alastrar se não tivermos ajuda Ouviu isso? Só faz barulho Eu acho que eu descubro a origem Relaxa Eu vou recuperar a comunicação Eu tenho que achar a origem logo para os bombeiros virem Minhas teias não dão conta de um incêndio assim O que tá enfraquecendo o sinal tá logo ali O fogo tá com tudo e eu só escuto a estática Acho que desligar a energia da torre funcionou O seguro só apaga se o prédio todo vier abaixo Então faz a estática continuar até lá Enfraqueceram o sinal pra dar golpe na seguradora Eu tenho que impedir Oh, você sabe mesmo o que tá fazendo aí? Vi um vídeo que ensinava Não é brincadeira, tem tutorial pra tudo na internet Ideias! Cuidado com o Spider-Man! Porra, espopulado Foi mal, galera Mas vocês deviam ter escolhido um seguro contra o Spider-Man É o Spider-Man! O incêndio não acabou, então destraiam ele! Não vai passar por mim! Ele é meu! Você é o último desses A comunicação tá ruim porque não tem energia Eu tenho que carregar o gerador Eu tenho que carregar o gerador Ô, paramédicos! Uns caras puseram fogo naquele prédio pra fraudar o seguro Por isso estão zoando a sua comunicação É sério isso? Eles estão arriscando a vida das pessoas É... Como tá o incêndio? O fogo tá quase chegando no prédio do lado E eu ainda não consegui chamar o som verde O sinal logo melhora Aguenta aí, eu te aviso Quase lá! Peraí O sinal tá mais forte O que que cê fez? Por que cê sempre acha que a culpa é minha, hein? Por que isso? Não posso esperar Tenho que normalizar a comunicação O dinheiro já tá no papo E vou usar ele pra pagar o meu seguro Que piada O que foi isso? Achei umas tenhas O Spiderman Achei melhor Por que sempre sobra pra mim mexer com tecnologia? Por que o universo decidiu que você é o nosso técnico E por que ninguém mais lembra as próprias senhas Diga adeus! Cuida da sua vida, pirralho! Vê se gosta do meu brinquedo de novo! Vê se gosta do meu brinquedo de novo! E aí, como tá o sinal? Eu tô ouvindo alto e claro Eu consegui falar com a central Os bombeiros chegaram agora Vê se gosta do meu brinquedo de novo! Os bombeiros salvaram o prédio a tempo Com certeza vou dar cinco estrelas pro seu aplicativo Que bom que eu ajudei Fala pra galera Quanto mais gente usa o aplicativo Mais segura Nova York fica Eu vou contar pra todo mundo sobre ele Obrigado de novo, Spiderman Uma hora eu vou ver como tá a glória no Festa Norte Vocês estão tendo problema com as doações de brinquedos? Oi Spiderman, eu sou o Sam Então, quando eu chequei o inventário, vi que faltava muita coisa Você acha que alguém roubou? Eu não sei, mas hoje devia ter dois caminhões recolhendo E o nosso GPS tá mostrando três Ih, tem coisa aí Tem alguém se aproveitando Mas como é que eu vou saber quem é? Se você checar as placas, a gente sabe qual não devia estar lá Então deixa comigo Genki, tem três caminhões do Festa pela cidade e um deles é falso Preciso da sua ajuda Você pode usar a câmera do seu traje pra capturar as placas E eu verifico no banco de dados de carros roubados Faz naquele caminhão Funciona! Tá, eu recebi a localização dos caminhões do Festa Você vai ver isso aí Fotografa as placas que eu jogo no banco de dados Você é o cara, já te mando as fotos Tenho que pegar os brinquedos pras crianças Nossa Nada pior que estresse de feriado, né? Tem um ali Só preciso pegar a placa Checando a placa Peraí Não é o ladrão Vai pro próximo Vou chegar perto pra foto ficar boa Tá bom Chegando a placa Achamos Segue esse caminhão Olha Só tô pedindo pra Fazer de idiota na frente com o chão, tá? Ele que tá no Descobar brinquedo Eu não vou sacanear a pivetada Aí Eu não ganhei presídio, eu era criança e sobrevivi Parece que estão roubando os brinquedos pra alguma negociação E esse Joe é o líder Como é que eu vou achar ele? Se você conseguir foto dos rostos, eu posso analisar um software de reconhecimento facial e ver se bate Então beleza Eu vou ter que usar a camuflagem pra chegar mais perto Hum, acho que o rosto ficou tremido Eu vou ter que usar a camuflagem Spiderman Não sei o que você quer, mas não vai atrapalhar meu túnel Cai fora Com camuflagem é mais fácil tirar foto de pé Não sei o que você quer Beleza, checando os dados da polícia Não é o cara Mas boa foto E até a próxima Legal. Processando a foto. Não. É a cara da inocência. Próximo. Não. É a cara da inocência. Devem seus compradores. Quando estiverem juntos, você acaba com a operação. Eu vou direto ao ponto. Esses são os brinquedos mais desejados do momento. Eles valem o dobro do preço dos bonecos. Roubar brinquedo de criança? Vocês estão tentando ficar no topo da minha lista de inimigos? Hora de aprender uma lição. Vocês não têm espírito natalino, né? O Natal está a salvo. Agora vai para o caminhão e vê se os brinquedos ainda estão lá. Eu não sei vocês, mas eu já estou me sentindo no clima de fim de ano. Pode dizer adeus! O que você já é? O que você está atacando? Oi, Sam. Achei os brinquedos. Vou te mandar a localização. Eles estão seguros nas docas de Midtown. Ah, fico feliz de ouvir isso. Vou para aí agora. Nem sei como agradecer, Spider-Man. Você salvou o fim de ano das crianças. Vou devolver os brinquedos em segurança. Ah, que bom que eu ajudei, Sam. Bom fim de ano para você. Ah, é muito bom prender uma gangue de ladrões de brinquedos e salvar o Natal da criançada. É isso aí. E eu não teria feito sem você, amigo. A loja está lacrada. Triste ver ela assim. Vou achar um jeito discreto de entrar. Não quero chamar a atenção. Meu namorado não vai acreditar nisso. Boa festa, irmão. Oi! Nossa, quanta poeira! A faxineira deve ter pedido demissão. Eu e a Finn ficamos um verão inteiro ajudando o Rick a consertar guitarras velhas. Ele consertava de tudo. Ele disse que uma delas era da Alison Blair. Mas acho que era mentira. Três gerações da família Mason foram donas dessa loja. O Rick quase vendeu ela quando os pais dele morreram. Acho que foi a Finn que não deixou. Os livros da ESU do Rick. Ele estudava à noite para trabalhar na loja de dia. Nossa, ninguém parava o cara. Alguém deixou as luzes acesas. Uma ideia da Roxon de Ela e Sterling. Mas a foto é da Finn. A Finn ia se infiltrar na Roxon com a ajuda de alguém. A equipe toda que criou o uniforme ficou doente. E peraí. O Rick era o líder? O Rick era o líder? O Rick era o líder? O Rick era o líder. Algum tipo de remédio? GCSF Pra tratar a redução de medula óssea De quem era? Nada aqui foi tocado por uns seis meses Deve ter mais coisa escondida aqui Taparam essa parte a pouco tempo Deve ter um jeito de quebrar os tijolos Ah tá, isso é uma sala secreta A Finn deve ter criado todo o equipamento do Underground Nós dois usando máscara Que doido Arquivo de vídeo De seis meses atrás Fazendo upload de teste Minha equipe tá doente Mas o Krieger Ainda não admite que é um uniforme Temos que fazer hoje Me dá A gente tá pronto mesmo? Temos que estar Começaram a construir no Highland hoje Antes do previsto Envenenar a cidade por dinheiro? Eles tão pulando etapas E ignorando relatórios Não posso deixar perverterem Meu trabalho assim, Finn Tá Primeiro a gente limpa o núcleo E aí apaga os dados Tem certeza que eles não conseguem fazer mais disso? Não Não desde que a gente destrua a reserva em Jersey também Mas sem mim Eles não vão saber como o uniforme funciona O projeto vai acabar Eu vou gravar Se algo der errado O vídeo vai direto pro Clarim Perfeito Pronta pra salvar Nova York Pronta Tem mais um vídeo Oi Droga Não enviou O celular deve ter quebrado Não vou deixar essa noite Sem em vão Eu prometo Brick Eles estavam tentando acabar com o projeto no Form Mas alguma coisa deu errado Última localização do celular dela Se der pra rastrear Tá Anda, anda Invisível Invisível Ele tá aqui Ele faz isso Sumi do nada Deixou os caras surtados Não dá pra pegar eles de surpresa Tão muito alertas Eu devo ter disparado Eu devo ter disparado um alarme silencioso Acabou Já queria te matar faz tempos Pai É seu Os caras ainda estão muito alertas Não tenho que deixar eles relaxarem antes de atacar Mais amigos pro rolê Tá ficando cansativo Vou usar a camuflagem pra respirar um pouco Cê quer? Então pega Tenta que se acha Ok, de volta pro computador. Se eu achar o celular da Fina, talvez eu entenda o que aconteceu com o Rick. E por que ela virou a Tinkerer? Pronto, achei o local. Eu vou ligar pro Tinkerer e deixar ele por dentro. O que é seu problema? Oi, achou alguma coisa na oficina da Fina? Achei. Eu sei por que ela tá fazendo tudo. Aconteceu alguma coisa com o irmão dela. Alguma coisa ruim. Nossa. O Rick trabalhava na Rockson. Ele era o cientista-chefe do uniforme. Nossa. E parece que o uniforme tava deixando ele doente. O Simon Krieger fala pra todo mundo que é seguro. É mentira. A Finn e o irmão dela tentaram desativar o protótipo do reator. Evitar mais progressos. O que aconteceu? Eu não sei. Ainda. A Finn gravou tudo no celular, mas perdeu ele dentro do laboratório. Tô indo pegar. Escuta, eu tô aqui. Se precisar, me liga. Tá bom. Seu cabelo tá bom, vem. Tá mandando. Tá mandando. E aí, eu tô aqui.